Em certo momento, em certa realidade, Jesus disse a Pedro Pedro, eu orei por ti para que a tua fé não desfalecesse Veja bem, se Jesus não tivesse sustentado Pedro na oração, Pedro com certeza teria caído E aí eu te pergunto, será que Jesus também já não te sustentou tantas e tantas vezes na oração? É claro, Ele também já me sustentou muitas vezes Se Ele não tivesse me sustentado com o seu amor, com a sua oração Assim também eu já teria caído, assim como você também já teria caído Mas olha, Jesus fazendo isso, Ele nos ensina que nós também devemos sustentar os nossos irmãos Os nossos amigos, a nossa família na oração Será que se você não tivesse rezado pela sua família, pelos seus amigos Será que eles já não teriam caído? Ou será que eles já não estariam muito pior do que eles estão hoje? Você pode até dizer assim, olha, mas eu rezo, 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 mas nada muda na minha casa Eu te digo, continue rezando, porque se você não rezar, rezar, rezar Sua casa vai piorar muito, muito mais, tenha certeza disso Jesus nos ensinou fazendo isso, orou por Pedro e Pedro permaneceu firme Assim também, Jesus nos ensinou a rezar em outras realidades Até mesmo dizendo, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Assim também Jesus rezou para dizer que Ele não somente reza por nós Mas Ele também reza conosco É isso que nos ensina a Sagrada Igreja, a Sagrada Tradição Jesus, Ele reza conosco, Ele faz as mesmas orações que nós também fazemos no nosso dia a dia Quantas vezes você já não parou diante de uma realidade de sofrimento Diante daquilo que você vive, uma desesperança e diz Meu Deus, cadê você? Aonde o Senhor está? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por isso Jesus, Ele é um modelo de oração Ele reza por nós, Ele reza conosco Ele nos ensina a rezar Se coloque em Jesus e aprenda com Ele, através da Sua Palavra Através dos ensinamentos da Igreja Como Jesus reza E de que forma Ele também quer te ensinar a rezar Permita que Jesus te ensine de modo particular E seja Ele mesmo seu Mestre Assim como na Bíblia mesmo diz Rabune, Mestre Deixe Jesus ser o seu Mestre E feche os seus olhos agora e reze comigo Senhor Jesus, seja o meu Mestre Seja aquele que me ensina a rezar Ora rezando comigo Sofrendo comigo e dizendo também Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ou até mesmo dizendo Senhor, afasta de mim esse cares Mas seja feita a Tua vontade Mas também Jesus Me ensine a fazer a experiência Da oração contigo e por Ti Para Ti Que o Senhor mesmo nos ensine Nos ajude Nos conduza nessa quaresma Amém? 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 Amém?